Um pentelho aborrecido faz uma reflexão sobre humanos que raspam suas genitais e por eles não tem compaixão. Ah, se tu soubesses como sou tão carinhoso e muito, muito que quero um respingo de suor do seu laricinho pelo menos sou um lindo pelo o piano pelo amor de Deus. Não me depiles mais pelo menos sou um lindo pelo o piano pelo amor de Deus. Não me depiles mais. Um pentelho em desabafo se queixou dos fundilhos anais. Dos terríveis odores que ele atura. A rosca ninguém raspa suas partes frontais. Porque os humanos desprezam seus cabelinhos que preenchem tão bem os instrumentos do amor e faz o sexo ter mais sabor. Pelo menos sou um lindo pelo o piano pelo amor de Deus. Não me depiles mais pelo menos sou um lindo pelo o piano pelo amor de Deus. Não me depiles mais. Desoura, piruça, navalha, laser, traço barba, cera, cutelo. Serra elétrica não importa quanto tente Nascer em novamente Pelo menos sou um lindo pelo Pubiano Pelo amor de Deus Não me defines mais Pelo menos sou um lindo pelo Pubiano Pelo amor de Deus Não me defines mais Ah, desculpa, desculpa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus